Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, vazou aí o Verdansky para o Warzone Mobile, então vou mostrar aqui as novidades, vocês conferem comigo, lembrando que é vazamento, mas a fonte é o Quad N3 News e o Lickers on Dutch, extremamente confiável a fonte aí galera. E saca só, essa aqui é a foto que a gente já tinha normal, oficial, que todo mundo já sabe, só que aí, dá uma olhada, parece que estamos recebendo uma versão alternativa do Verdansky no Warzone Mobile, as imagens de contratação respondem ao mapa que estamos vendo na guerra de clãs móveis do Quad, e aí galera, eles viram que aquele trecho da foto oficial, lembra o trecho do mapa Verdansky, e aqui rapaziada, é aonde o bicho pega, porque realmente, se você dá uma olhada boa, cara, parece o Verdansky. Zika, por que uma versão alternativa? Uma versão que eu acredito que seja mais leve né galera? Ó, então realmente faz sentido cara, o Verdansky é bem legal, é um mapa bem conhecido aí né, e aqui galera, o personagem que a gente tem né, que também essa foto é oficial, dá pra ver ali no fundo que lembra bastante o Verdansky, como vocês podem olhar ali. E na minha humilde opinião, eu acredito que realmente seja o Verdansky tá, aí vindo para o Warzone Mobile, ao menos né, segundo os Lickers tudo indica que o mapa vai ser o Verdansky né. Rapaziada, particularmente falando, eu acho que realmente deva ser o Verdansky mesmo, mas deixa no comentário o que vocês acham, eu acredito que é essa parte que eles pegaram cara, do Verdansky ali, comparando ali, cara, os cara é muito bom, os cara é fera em descobrir, e deixa no comentário aí quem já jogou em Verdansky, o que vocês acham, e quando eles falam uma versão alternativa de Verdansky, galera, provavelmente é uma versão mais otimizada né, por que mais otimizada Zika? Porque o Verdansky inteiro é um mapa muito grande né, então eles tipo ia fazer uma versão ali né, digamos que mais otimizada e tal, para o Mobile né galera, porque eles também não podem trazer o mapa inteiro, porque de repente ficaria muito pesado, então a versão alternativa de repente pode ser uma versão mais otimizada, para poder rodar no Warzone Mobile né galera, afinal a gente vai estar jogando no celular né gente. Mas deixa no comentário o que vocês acham, realmente essa parte da foto e tudo, cara, acho que faz sentido, e as fontes é confiável né gente, pô, leakers on Dutch é incrível, Quad N3 News também super incrível, são leakers super confiáveis aí que a gente tem hoje, e eu acredito que realmente pode ser uma versão alternativa do Verdansky, que a gente tem aí no Warzone Mobile. Cara, vai ser muito legal, lembrando que é vazamento né galera, o oficial ainda não saiu, talvez demore um pouquinho né, o oficial sempre demora mais né, para sair, e deixa no comentário o que vocês acham, mas particularmente galera, achei bem legal, e a parte da imagem ali como vocês viram, faz realmente sentido ser o Verdansky. Agora, vamos ver como é que vai ser no Mobile né galera, eu estou com um hype muito grande para poder jogar Warzone Mobile, eu já joguei Warzone, já joguei o Cold War no videogame, e quero jogar Warzone Mobile no celular galera, tomara que venha bem liso, que por sinal depois eu até vou fazer um vídeo né, falando aí se vai rodar liso, qual que é a minha opinião em relação a isso, afinal é um jogo mais recente, vou falar também se eu acho que vai ser mais pesado ou não, dar minha opinião em como vai ser o Warzone Mobile quando chegar para a gente, mas aí eu vou dar minha opinião, e aí vocês deixam no comentário o que vocês esperam aí, qual que é o hype de vocês, para o Warzone Mobile tá gente, mas vai ser bem legal, vai ser show de bola, e realmente o jogo está prometendo bastante para a gente. E agora vamos ver se isso aqui se confirma mesmo, e a gente tenha realmente aí né, o mapa aí do Verdansky, uma versão digamos que mais otimizada né, uma versão alternativa para o Mobile, lógico, e deixa no comentário o que vocês esperam, ótima tarde para todo mundo, tamo junto, mas cara eu tô bem hypado para o Warzone Mobile, e vamos torcer para ser um jogo aí que não decepciona a gente, e que seja um jogo super maneiro, lembrando que é vazamento hein gente, tamo junto e é nóis.